Bem-vindos ao programa que precisa de menos ajuda psicológica que a Fazenda. E a Jovem Pan acaba de ganhar mais uma filiada. É isso? Ó, isso e isso. Estamos em Itajubá. São Pela, sul de Minas. Maravilhosa Itajubá. É, eu sou amigo meu mineiro. Isso, 100 mil pessoas, habitantes que vivem em Itajubá. Essa região maravilhosa. Podem sintonizar a Jovem Pan agora em 98.7. Forte abraço. Mas você sabe, segunda-feira, nada melhor que começar a semana com inteligência e sapiência. É a rinha de pensadores agora com Milton Dunha e professor Vila. É isso mesmo. Eu sou mais pensador que o Gabriel. Eu sou muito melhor do que ele. Faço rap melhor também. Mais astuto que o Léo Dias e mais são, claro, que o Casagrande. São constituinte, um iluminado, maravilhoso, um deus praticamente na frente de vocês. E único santista inteligente junto com o Mano Brown e um pouquinho do Supa, né? Aí vocês me exageram nesse texto, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, colocar o Supa do meu lado é sacanagem, né? O pensamento do dia é o seguinte, abre aspas. Não trate como Suécia quem te trata como Venezuela. Exatamente. Vocês precisam entender isso porque vocês são primitivos provincianos. Agora vai o senhor aí que é um caminhão de bombeiro gay, né? Pelo amor de Deus. Fica quieto, bingolinha paleolítica. O senhorzinho não aguenta três minutos do meu deboche. Olá, Emílio, meu saci de três pernas. Tudo bem, professor? Que alegria estar aqui. Emílio, o nosso modelo de linguiça pamplona. Este final de semana... Você gosta da pamplona? Eu adoro... O cara é um saci de três pernas. Este final de semana foi babado. Me joguei na pista e fiz um arrastão de bofes. Minha cama tinha tanto boi magia que parecia fila do alistamento. Vamos para a minha reflexão. Então, você que está sentado em casa agora, você mesmo, faça uma dieta. Mas faça mesmo uma dieta. Porque você está tão gordo que nem consegue mais correr atrás dos seus sonhos. Odoiá, minha mãe e mãe. Um beijinho no lombo. Que a semana seja abençoada pelo Pai Oxalá.